Olá, gente e amiga! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro deste dia, abrindo agora a primeira semana completa, vamos dizer assim, do mês de março do ano de 2023. E nós entramos, então, no capítulo 41 do livro de Jó. Significa que falta este capítulo e o próximo, capítulo 42, para encerrarmos o livro de Jó. Então, eu creio que, ainda nesta semana, devemos estar encerrando a trajetória no livro de Jó. E eu preciso dizer que eu recebi apenas uma sugestão para dar continuidade ao Gente Amiga. Então, eu não sei se as pessoas não estão inspiradas, não têm necessidades, né? E aí eu fico meio sem saber como continuar essa trajetória. Ainda dá tempo de você me mandar a sua sugestão. Vamos lá, capítulo 41, versículos 1 a 5, onde diz o seguinte. Deus falando para Jó. Você consegue pescar com anzol ou leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Você imagina que ele vai implorar misericórdia e dizer palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho? Ou pôr-lhe uma coleira para dá-lo às suas filhas? Aqui temos Deus usando uma comparação com um animal que desconhecemos. Aqui fala leviatã, nas traduções das bíblias, simplesmente é sugerido aqui que é uma espécie de monstro marinho que não temos conhecimento, talvez existia naquela época, não exista mais hoje. Ou, por desconhecimento do pessoal daquela época, chamavam isso dessa forma, mas a gente não tem uma explicação plausível que bicho era esse. Dá para perceber que era um bicho grande, era pescado com arpão, com anzol, que não diz o tamanho do anzol, tinha língua, dava para aprender a língua, atravessar o seu queixo com um gancho. Então, é alguma coisa que habitava os mares daquela época, leviatã. Mas o mais importante não é isto. O mais importante é que aparece várias vezes o verbo fazer. Então, Deus está falando para Jó, você consegue fazer isso, aquilo, mais aquilo, o resto. Você consegue fazer do leviatã, por exemplo, um bichinho de estimação, ou colocar uma coleira e dar para suas filhas? Vejam que naquela época o pessoal já tinha, então, essa ideia de pets, que tem nos dias de hoje, tinha alguma coisa já que existia lá também. Então, o fazer. Já falamos em programas anteriores que Deus, no Antigo Testamento, nunca se permitiu ser representado em forma de uma escultura, em forma de um materializado em um objeto, feito, obviamente, por mãos humanas. Ele sempre quis ser o Deus que não se vê, mas o Deus que faz. E é assim que Moisés, lá atrás, apresentou o Deus aos egípcios como o Deus que faz. E ele fez muitas coisas, e ele continua fazendo. E aqui agora Deus pergunta a Jó, tu consegue fazer? De certa forma, ele está dizendo, tu não consegue, Jó, mas eu consigo. No último programa nós falamos sobre os impossíveis, lembram? Sem quem não assistiu, volta lá, sexta-feira, passado, foi dia 3 de março de 2023, é o programa anterior a este aqui. Então vejam só que, para Deus é importante esse fazer. As pessoas reconhecerem Deus por aquele que faz. E o que Deus tem feito? O que Deus está fazendo nas nossas vidas, na tua vida, na minha vida? E nós estamos deixando Deus se manifestar fazendo? Às vezes, nós somos os culpados que Deus não se manifesta, porque a gente, muitas vezes, prende Deus numa caixinha. E queremos fazer dele, não o nosso Deus Todo-Poderoso, mas um bichinho de estimação, que nos alegra e nos contenta, quando queremos. Tomara que você não pense assim. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse novo dia que podemos viver. Obrigado, Pai, que tu és o Deus que faz, fazia, faz e continua fazendo. E é assim que tu queres fazer também em nossas vidas. Agir, fazer, proporcionar, mudar situações. E tu sabes, a vida de cada um de nós, tantas situações que passamos e que necessitam de mudanças. Ajuda-nos a crermos que tu és o Deus que faz. Faça a tua vontade, acima de tudo em nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente e amigo, obrigado pela companhia, se Deus quiser. Amanhã estamos aqui de volta. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá, então. Tchau, tchau.